Boas pessoal e sejam bem-vindos à parte 4 da vossa passagem de ano. Vou já começar pelos vídeos do João, que lançou 6 caixas de baterias e 2 petardos. Boas pessoas! Boas pessoas! Boas pessoas! Boas pessoas! Vejam também os vídeos do Gonçalo que me enviou estas fotos das baterias que ele testou, incluindo esta bueda grande de titânio, uma bateria só de estouro, tem 49 disparos, 30mm de calibre e dura, vejam só, 10 segundos. Apesar de não ter os vídeos das baterias todas, olhem-se só para isto. Vejam também aqui os vídeos que o Bruno me enviou. Usou muitas baterias, uma bateria de tornado de 25mm, uma bateria de 36 disparos City Lights de 20mm, duas Beautiful Girl ao mesmo tempo, uma de 38mm e uma de 100 disparos que é a Gunfire. Tive de cortar algumas partes deste espetáculo, mas mesmo assim foi muito bom. para presumir a Gunfire. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?